E aí E aí Opa caso Tive que parar rapidamente Não cair né Tem que ter que cair É pra pintar alto Que não tá propício Pra andar de bicicleta Mas É como eu digo Sem adrenalina Não tem graça Olha só o pessoal lá Enfileirado Tomar muito cuidado O orvalho deixa lisa A pista O pneu começa a escorregar E tem o perigo de cair Mas tá devagar Com cuidado Não vai acontecer nada de ruim Opa Pode cair Vamos lá Segue em frente E aqui entra A entrada do mato Da trilha Bora galera Não A Simone já perdeu a orientação Tá sem noção de onde que tá Mas vamos em frente Aqui Aqui ó Entra o mato Já todo mundo empurrando Porque realmente É uma trilha mais Mais perigosa aqui Mas é ruim de andar Porque é perigoso de estragar a bicicleta Na verdade Tem uma árvore ali Pra gente passar por cima dela É Mas Coisa a ser superado O Jon O Jon O Jon quis passar por baixo da árvore E ele não cabe debaixo da árvore A árvore é bem baixa Realmente Ele quer fazer o mais difícil O mais difícil O mais fácil é passar por aqui ó Mas ele quer passar por baixo Esperar a galera aqui Pra ver como que todos passam Ana Paula Aqui ó Aqui tem outra árvore aqui né Opa Difícil porque Tem que passar por cima da árvore Carregar a bicicleta Vocês partem né Né mozão Uh Continua aí Sempre em frente Simone agora Aquela que quis esse pedal né Então não pode reclamar Olha a cara dela de feliz Jonathan Sempre o cavaleiro Ajudando a Amanda Valeu Jonathan Valeu Agora vai ajudar a Melissa Como um bom cavaleiro Melissa A nossa mascotinha E aí o Maico O Maico consegue sozinho Não Não É só Puro interesse Ah Agora mais uma árvore Caída aqui A gente vai Desear ela César Ajudando a galera Mais difícil né Mas é o caminho Que dá o início a A subida A sofrência maior Como diz a Amanda Pega Pega A sua amiga O César aqui Fazendo O serviço de Cavaleirismo Aqui A galera Eu peguei Já pega minha bicicleta lá Ae obrigado César Deu Deu e lá agora é só é só caminho ao suplício a minha frente e aí o portão provavelmente logo vão impedir de passar por aqui né casa particular provavelmente acabe a nossa nosso caminho para chegar no suplício e aí daniel qual é a expectativa subir em quantos minutos ah vamos tentar subir né a expectativa é vencer a subida né ótimo jonathan qual é a expectativa? sim empurrar o máximo que puder não, não pode ser assim não né tem que zerar tem que zerar você é um rapaz forte, novo, saudável saudável Thiago sei isso aí Thiago muito bem eu sinto orgulho de ter um amigo parceiro que nem você é realmente motivador Amandinha qual a expectativa? tentar não desistir nunca opção não não tem opção de desistir não nessa equipe não isso aí não podemos ser o melhor mas somos os mais persistentes com certeza aí realmente é uma subida forte pessoal mas não é impossível de subir pela lana então não tem a expectativa nenhuma como não tem a expectativa? chegar em casa subir não cair não cair não cair não cair vou voltar já conheci posso ir embora já tirei uma foto vamos logo Ana qual que é a expectativa? dessa subida? se zerar mais esse desafio quem sabe um RP hoje vamos lá vamos lá então Cesar qual que é a expectativa? tomando os venenos aí já? é esse produto que você está tomando aí o que vende normalmente no mercado? vende no mercado esse é leite condensado Thiago fala a verdade você acha que é leite condensado aquilo ali? não sei que leite condensado que é do capeta né é do capeta isso sim escorregou no sabo e agora vem com leite condensado Thiagão já tomando frente do pelotão seguido por Jonathan Simone boa noite agora vem